Fala rapaziada do canal, beleza? Hoje aqui o alinhamento em Urbano-Santos-Maranhão. Tá indo aqui agora pro circuito. É um desvio aqui na estrada. Bora começar aqui os alinhamentos. O homem não quer nem abrir o portão, só quer passar com o portão fechado. Pelo menos o homem é bom de carro, né? Passa, passa. Passou o que sobrou. Hoje aqui em Urbano-Santos a gente tem que estar com 5 sons aqui agendados já, né? E anunciei lá no Instagram lá pra ver se aparece mais. Ele tinha 8, certo? Tem 3 caras que desistiram. Os caras aqui deu pra semana passada e semana passada o que foi a ventilada pela pedra não deu o que fazer. Então galera, já é a volta aí. Vou filmar aqui o circuito aqui, galera. Tá na corrente de moto também. Tem que dar uma chuvinha, ó. Tem que dar uma chuvinha pra embaçar o negócio. Esse aqui é um cliente da gente aí também, sacola. O homem é boiadeiro, motocross, som. Ele tem 3 hobbies caros. O carro rolo é caro, som é caro. O motocross é caro. Aí o remelado todinho o som com esse diabo dentro aí. Não é o som não. Olha o som do homem é que muda, todo mês muda de configuração. Agora tá com as 3 no meio. Olha aí, Luca, que mudo. Era assim que era pra botar? Todo rachador. Pra rachar com quem? De novo. De novo todo mundo quer a minha cabeça. Tem isso aqui pra gente alinhar o Celta. Uma paredinha, rai-luf e um paredão. Esse aqui é o Luca. Cadê o jumbão? Esse aqui é o Papoca. Pra quem não conhece aí o Papoca. Esse aqui é o Papoca, é a arrumação de lenda. Vai ficar embaixo, Papoca. Fica aí de baixo aí. Ele ia ficar embaixo mesmo. Vai, vai sair aí. É pra esse Papoca ter ideia mesmo, sobe, ó. Quero remolher agora. Eu vi arrasar. Eu vi arrasar. Eu vi arrasar. Eu vi arrasar. Esse é o Rayone Exclusividades O top do Piauí Quer uma produção de verdade? Vai segurando 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 Vai segurando